Estamos concluindo agora o carnaval, estamos fechando as bandas, já foi fechado, esse ano vai ser três bandas e um DJ, a Nair está concluindo já o fechamento dessas bandas, faltam alguns documentos para acabar de chegar, porque depende da documentação das bandas, para quem possa fazer o processo, daqui sai por compras, jurídico, financeiro, já está tudo pronto, essa semana já está tudo liquidado, o pessoal já vai ter as bandas do carnaval já aí. E sem contar que é um evento que vai reunir a população de toda a nossa região, já que Alto Garças tende a ser a única cidade de realizar uma festividade como essa. Sim, porque eu sei na região aqui que vai ter, a Gratinga também, né? Gratinga vai ter, mas a outra região não vai ter, então assim, vai receber muito pessoal de fora, gente de fora, a gente está esperando, pessoal vizinho, regiões vizinhas, que possam participar do carnaval conosco aí, que é um carnaval familiar ao nosso, nunca tivemos nenhum incidente, graças a Deus.